Olá, minhas amigas do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Minhas amigas, hoje eu vou compartilhar com vocês como salvar a sua roseira que está morrendo em vaso. Normalmente, quando a gente compra aquele vasinho de rosa no mercado, elas vêm super linda, maravilhosa e dentro de algum tempo elas começam a secar, as flores começam a murchar e acabam morrendo. Então, gente, hoje eu vou compartilhar com vocês como vocês podem salvar sua mini rosa plantada no vaso rapidamente. Vocês não vão deixar a sua planta morrer. Eu vou ensinar vocês a recuperar a sua planta novamente. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar o vasinho de rosa aqui no cantinho, para a gente começar o trabalho. Para fazer o plantio de rosa, vocês vão precisar de um vaso com pedra e areia no fundo, um vaso que esteja com furo para escorrer a água. Vocês também vão precisar de um substrato, uma terra adubada. Vocês podem encontrar essa terra na loja de jardinagem, tá bom? Vocês comprando na loja jardinagem, ela já vem preparada, ela já vem pronta para o uso. Então, minhas amigas, agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui para recuperar o pé de rosa morrendo. Primeiramente, eu vou fazer uma poda drástica aqui nessa roseira. Eu vou cortar as folhas e as flores que já estão secas. É só cortar tudinho, retirando essas partes que não precisa mais, né? Que não tem mais serventia na planta. Pode cortar tudo sem dó. Depois que a gente fazer essa poda, a gente vai então retirar a planta do vaso. Vamos tirar ela do vaso, trocar o substrato dela. Essa terra que vem no vaso, nós vamos trocar. Então, retira-se toda a terra do torrão. Tem que ter muita calma nessa hora e muito cuidado, porque a roseira tem espinho. Agora, eu vou colocar acrescentar mais um pouco de substrato aqui no vaso e depois fazer o plantio da roseira. Agora que eu já coloquei o substrato aqui, eu vou fazer o plantio da roseira, né? Das mudinhas. Acrescentar mais um pouco de terra. Depois que fazer o plantio, eu vou fazer a rega dessa planta, deixar no local sombreado. E dentro de pouco tempo, ela começa a sair as novas brotações. Então, vocês acompanham o vídeo aí até o final, para vocês verem o resultado desse trabalho. Olha só, pessoal. Agora, eu vou passar para vocês uma dica extra. Essa poda que a gente fez aqui da planta, nós vamos fazer o picadinho dela, tá? Vamos cortar tudinho, em pedaços bem pequenininhos. E depois, nós vamos colocar em cima do vaso. E futuramente, ele vai se decompor e vai se transformar em adubo. É muito legal. Então, esse resto de pó daqui que a gente fez, a gente pode estar utilizando no próprio vaso. Agora, nós vamos fazer o nosso aparelho. fazer a regra dessa planta, deixar no local sombreado e dentro de pouco tempo ela vai começar a reagir. Então acompanhe o vídeo aí até o final. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí